um vídeo rápido aqui só para atualizar uma coisa aqui no apex para muita gente que nem para mim também tava essa área aqui do do desafio do evento aqui o evento que tá tendo agora tava bugado né tava desapareceu de um dia para outro lá o meu desapareceu no segundo dia que teve o modo lá acho que quando mudou para o segundo modo que apareceu acho que provavelmente foi no segundo dia que isso aconteceu é bugou os desafios tava tudo invisível e essa partezinha que tava aqui né desapareceu tudo e parecia que não dá para conseguir as coisas que tava tendo no evento né mas agora ele voltou e eu não sei se foi o apex que voltou é porque eu consegui completar quase tudo porque eu não sei se é com todo mundo mas o meu tava invisível até agora porém ele tava contabilizando tudo ó pontua pontuação foi até aqui quando chegou aqui o que que aconteceu eu terminei uma partida quando eu voltei para o lobby começou a vir um monte de itens que eu consegui adquirir e começou mostrar avisar na tela aqui ganhei acho que aquele papel de parede aquelas fotos skin para arma subiu XP e tem um monte de coisa aqui ó reforço caçador esse tipo de coisa aqui ó ganhei tudo ó visual do miragem aí você vem aqui ó miragem e ver ó E aí ó veio tudo de uma vez tava segurado de repente veio eu eu provavelmente acho que foi o próprio jogo que atualizou né porque aqui tá muita gente reclamando tudo mais esse também ó ganhei isso aqui então é isso ganhei quase acho que praticamente todos aqui logo quando tá terminando só falta esse último que ainda tá terminando e aí do nada liberou tudo para mim esse também liberou eu vi quando apareceu apareceu isso aqui na tela ganhei isso aqui também ganhei isso aqui também ganhei isso aqui também ganhei acredito que foi o próprio jogo que liberou né então é isso só para atualizar demorou então até mais e até o próximo vídeo é isso aí o Obrigado.